transferência de energia porque a gente faz isso o tempo inteiro movimento continua a energia ela não para ela não cessa ela sempre continua para algum lugar então se a gente aprende a perceber o movimento nosso corpo e a energia que a gente está aplicando para fazer isso fluir tudo fica mais fácil na corrida a mesma coisa eu tava chamando a atenção aqui do gabriel que ele tava soltando o pé né isso é algo comum entre todos os nossos atletas é o cara soltar o pé na hora da corrida ele pensar que jogando o pé mais para frente ele vai mais rápido mas a gente tem que entender que o que vai fazer a gente mais rápido é conduzir esse peso essa massa com maior eficiência porque aqui é onde está a carga aqui onde está o peso a ser apoiado se eu chuto o meu pé meu pé não vai criar um empuxo que vai me levar o corpo entende se meu pé tivesse 150 quilos aqui eu jogasse aí sim ele vai mas ele ia travar aqui do mesmo jeito ele ia me segurar e eu ia ter que fazer uma força da para puxar essa carga de novo mas como esse peso tá aqui no centro é como se fosse um palitinho de maçã do amor a maçãzinha tá aqui em cima para desequilíbrio para cá para lá onde que quanto mais alto esse ponto esse braço de resistência no qual eu tô realizando mais difícil fica para eu suportar essa carga aqui na minha mão que nem pegar um cabo de vassoura a vassoura lá na frente segurando na pontinha dela segurando próxima carga então é exatamente isso se eu boto o meu pé à frente minha maçã tá lá atrás meu palitinho tá aqui na frente eu vou gastar uma energia da da minha energia cinética que a massa em deslocamento aqui horizontal beleza que a gente acumula energia no movimento essa energia para ultrapassar essa carga vai perder muito da sua eficiência para vir aqui o peso e depois aplicar a força novamente se eu consigo simplesmente manter essa minha maçãzinha para frente sempre tombada o apoio sempre à frente eu consigo eu consigo aproveitar essa energia eu perco menos dessa energia do meu movimento para mim manter em movimento é a tal da lei da cinética né que todo corpo tende a ficar em movimento até que outra força para ele beleza então nesse sentido a gente aproveitando isso diminuindo essa força de frenagem aproveitando o peso do nosso corpo para se manter em movimento fica tudo muito mais fácil por isso que a ação do quadril é tão importante no movimento como um todo porque ele faz com que essa alavanca da perna seja menor eu não posso estender a distância do meu pé para o meu tronco de acordo com a gravidade e a distância aqui ficou outra questão que a gente tem que lembrar desses pontos xaropes da física de certa forma são fáceis quando a gente começa a perceber a gente não entendia na escola é que o apoio tá aqui beleza essa energia vai atravessar do meu primeiro apoio para outra alavanca do meu corpo para outra alavanca do meu corpo para outra alavanca do meu corpo até chegar no centro de massa o centro de massa é onde se funde onde se une todo o peso nosso corpo por isso que a gente confunde entre cento de massa e centro de gravidade quando a gente fala para o cara desloca o centro de massa para frente a verdade você não está deslocando o centro de massa para frente você não está tirando ele de dentro de você e botando para fora você está deslocando o seu centro de gravidade que ele está relacionado diretamente ao seu centro de massa que é onde está o maior peso do seu corpo é onde vai estar te puxando a gravidade está puxando a gente o tempo inteiro para baixo né atraindo a gente sempre o tempo inteiro para baixo nesse sentido a gente deslocando esse nosso centro de gravidade para frente, vai ter essa energia a partir do momento que a gente apoia o pé no chão, essa energia vem subindo que nem eu expliquei para vocês a força de reação do solo contra o movimento contra a força da gravidade para suportar o nosso corpo em pé todo momento a gente está fazendo força Tchau